Na boa, se o inferno existe, tem uma galera tocando buvuzela por lá. O que é aquilo? Uma mistura bizonha de corneta com berrante, mano? Mas tá bom, vamos parar de abacalhar os caras, porque os caras já estão sendo muito esculhambados pelo mundo inteiro. Tudo que é repórter, vai lá conversar com os caras, pra saber, pra abacalhar eles. Ei, ei você africano, vem aqui. Você pode me mostrar um pouco da sua dança típica? What? Para o pessoal do Brasil? I'm not a dance. Isso, isso, dá uma parinha aí da sua dança. I don't know that you dance. I don't know dance. E você pode fazer uma homenagem pro Nelson Mandela? Uma dança. No, 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 no. Dança típica? Uma dança. Leave me alone. Não, e o pior disso é pensar que daqui a quatro anos, o nosso que vai estar na reta na agulha. Mas falando em abacalhação, o Maradona falou que se ele ganhar a Copa, se a Argentina ganhar a Copa, ele vai desfilar pelado. Ele não vai desfilar pelado. Ele não vai desfilar pelado. Sem chance. Agora você imagina, aquele cover de Cesar Menotti correndo pelado pelo velho Spark, sem falar o risco que aquele bumbum peludo corre, naquela bagunça que a África de bichos circulando, elefante andando no meio da rua, levando em consideração o tamanho da corneta que os caras estão usando lá, né, pra ir pro jogo. Isso não pode acabar bem pro Maradona. Fica, fica aí, né? E eu prefiro ver o Maradona vestido com a roupa desenhada pela filha do Dunga. Prefiro qualquer coisa do que ver ele pelado. Mas o Maradona tá meio roubando a cena aí nessa primeira fase aí. Além de tudo, ele ainda convocou o genro dele pra seleção. Tá aí. Isso explica a seleção do Dunga. No mínimo, o Dunga é tipo o sobrinho dele. Tem coisa aí, mano. O que eu mais tô curtindo nessa Copa é essa super câmera que eles estão usando todo o lance. Mas, né, a bruxa tá solta. Vários craques aí já ficaram de fora da Copa. Não vão nem jogar. Riquelme, Beckham, Balak, Robina. Tem mais o Kaká, que só não tá 100% porque 10% ficou pra... As treta mesmo rolou na seleção inglesa. É a mulher de um que trocou pelo... adversário, pelo companheiro de seleção. E rolou uma chifralhada lá danada. Uma coisa, uma onda ruim. E um jogo entre o Chelsea e o Manchester. O Terry, que foi o cara que botou o galho, foi dar a mão pro... pro maluco do N, que é o chifrudo da história. E o cara não pegou na mão dele, mano. Deu tipo um... um bilhéu. Deu tipo um... Deixou o cara no vácuo, mano. Isso sim merecia uma... uma super câmera. E é verdade que seus pais foram assassinados no Apartheid? Quase a gente troca na bala, mano. Faz novidade pra mim mesmo. Uma grande novidade dessa Copa toda. Tudo mais que tudo isso. Mais que Maradona Pelado. É dar nome pra bola. Nome pra bola. Bola é bola. Um dia se viu chamar bola pelo nome. É bola e pronto. Bola redonda é bola e pronto. Eu me recurso a falar o nome dela. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Nome de bola. Não dá nome pra coisa. Jaqueline. Minha televisão. 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 Obrigado.